É o Vitória, é a vida, a morte do meu Deus, a morte do meu Deus, é a nossa cidade, vida de vida, o povo, o povo, o povo, o povo... Fala rapaziada, a gente está aqui nesse terceiro vídeo, né? Falando de grana, de finanças. No primeiro vídeo das seis da manhã nós falamos de como o Vitória se endividou, como que o Vitória alcançou aí essa marca de mais de 240 milhões de dívidas, como chegou a esse patamar de endividamento, né? Mas também trouxemos a fala do Fábio Moda dizendo que esse ano, esse próximo ano de 24, o Vitória iria sanar todas essas dívidas, né? E também no vídeo das 12 horas nós trouxemos para você de onde viriam essas receitas. Então é importante você assistir tanto o vídeo das seis da manhã, que é o primeiro vídeo, como também o vídeo das 12 horas, do meio-dia. Está muito bem detalhado, muito bem explicado. Com certeza esses vídeos terão uma repercussão muito grande, porque eu fiz um trabalho muito bacana aí, eu fiz um apanhado de tudo. Tem vídeos do Fábio Moda também explicando com os trechinhos ali como seriam esses valores, de onde viriam. Também fiz projeções das receitas do Vitória para o ano que vem. Então é importante você ver esse vídeo, esses dois vídeos, e ficar atento a esse que eu vou te mostrar agora, tá? O que nós estamos aqui falando. Então, se puder deixar o like, é importante pra gente, se inscrever no canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu me chamo Marcos Guedes, e este é o canal Resenha do Leão, lembrando a você que o vídeo tem um oferecimento de Uniágua. E eu quero aqui agradecer meu amigo inscrito do canal, Pedro Rapaz. Nós trocamos uma ideia lá pelo Instagram, pelo direct, e esses três vídeos saíram de conversas com o Pedro. É um cara muito detalhista, né? Com essa questão de números. E a gente bateu um papo legal, e a gente foi formando a ideia desses três vídeos, tá bom? Então eu quero agradecer você, Pedro, por essa força aí, e ter ajudado aí a elaborar esses três vídeos, tá certo? Inclusive, ideia sua, inscrito aqui do canal Resenha do Leão. Bom, nesse vídeo, eu quero te falar da concorrência que o Vitória vai enfrentar. Realmente, não vai ser fácil. E nós, como torcedores apaixonados, temos que ter paciência, pessoal. Paciência essa, meus amigos, porque o Vitória, como eu venho explicando pra vocês, o Vitória pertence à Libra. A Libra não fez ainda os aportes financeiros para os clubes que pertencem a essa liga. Só que existe uma outra liga no futebol, chamada Liga Futebol Forte. E clubes que estão na Liga Futebol Forte já estão com dinheiro na conta. E eu não vi nenhuma obrigatoriedade que esses valores da Liga seriam pra pagar passivos, dívidas do clube. Então, por exemplo, tem clubes que não têm tanta dívida, como tem o Vitória. Tem clubes que têm muitas dívidas, como o Vitória. E aí vai ter que usar os recursos pra pagar esses passivos. Mas tem clubes mais sanados, financeiramente falando, que certamente vão largar na frente, porque vão usar esses recursos pra montar seus elencos. Talvez muitos não queiram gastar todo no elenco. Vão segurar, fazer um caixa direitinho, deixar um clube com solidez financeira. Mas devem usar alguma coisa desses valores pra montar suas equipes aí pra 2024. E eu digo tanto pra Série A como pra Série B. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de alguns clubes que já estão com dinheiro na conta ou valores que vão receber. Por exemplo, o esporte, ele ficou na Série B. Mas o esporte é um clube que vai receber 139 milhões da Futebol Forte. E desses 139 milhões, o esporte já recebeu 69 milhões. Já está na conta do esporte 69 milhões. E tem outros clubes aqui. Juventude, por exemplo, 93 milhões. Criciúma vai receber 62 milhões. O Atlético Uniense, que subiu pra Série A, vai receber 91 milhões. O Goiás, 152 milhões. O Curitiba, 159 milhões. O Ceará, 121 milhões. Fortaleza, a mesma coisa. O América, 116 milhões. O Cuiabá, 57 milhões. CRB, 43 milhões. O Vila Nova, 38 milhões. Tem clubes que vão receber um pouco menos ainda. Mas tem clubes, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo-Sul-Minas, que estão na casa acima de 200 milhões. E o Vitória também vai receber 200 milhões. Só que o Vitória só vai receber esses aportes no decorrer de 2024. Então, esses clubes que já estão com dinheiro na conta, certamente, largam na frente. Isso é óbvio, tá certo? Mas o que que entraria aí a favor do Vitória? O que que tem a favor do Vitória? Tem a marca Vitória. O nome Vitória. A projeção que teve o Vitória nessa Série B. Torcida, barradão. Pagamento em dia, de forma antecipada. As notícias, meus amigos, espalham. Hoje o Vitória é um time que todo mundo quer jogar no Vitória. Todo mundo quer vir jogar no Vitória. Por quê? Porque o Vitória paga salários com antecedência. O Vitória paga em dia. O Vitória honra seus compromissos. O Vitória é um clube bem gerido, bem organizado. Isso é importante no mercado da bola. Tem clubes que devem salário, atrasam salário, não pagam em dias. Então, o Vitória é diferente. Mesmo o Vitória não tendo aportes milionários, como alguns clubes já tem, por exemplo, por causa da Liga Futebol Forte. Mesmo assim, o Vitória vai entrar no mercado da bola para competir com esses times. Primeiro, porque o Vitória é um time grande e o Vitória está na Série A. É, meus amigos. Tem muitos clubes que eu falei para você aqui, que estão na Série B. E o jogador, para a vitrine do jogador, é muito mais importante você jogar uma Série A. A visibilidade é outra, meu amigo. A visibilidade de uma Série A é uma visibilidade internacional. Série B não. Série B, só quem assiste, é aqui o mercado interno, o mercado nacional. Série A é diferente, é outra pegada. Então, o que eu digo para você? Mesmo o Vitória não tendo esses aportes inicialmente, o Vitória vem forte no mercado para montar uma equipe muito superior, tecnicamente falando, da equipe que nós tivemos nessa Série B. E o Vitória vai precisar disso. Inclusive, já montado desde o início do ano. O Vitória tem agora esse mês de dezembro, janeiro e fevereiro. A janela abre em janeiro. Então, o Vitória tem janeiro e fevereiro para inscrever novos atletas. A janela fecha no iniciozinho ali de março. E a Série A começa dia 14 ou dia 13 de abril de 2024. E a próxima janela vai ser lá em julho. Já teremos aí 14 rodadas da Série A sendo praticamente executadas na segunda janela. Então, é importante o Vitória se movimentar nessa janela. E podemos, a qualquer momento, trazer aí notícias de renovações, de contratações do Esporte Clube Vitória. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero ter mostrado para você todo um cenário financeiro do Esporte Clube Vitória, desde o endividamento até a concorrência que vai enfrentar agora no mercado da bola. Beleza? Se puder deixar o like, deixa o like, se inscreva. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço. Um abraço. Um abraço.